Voltamos a receber um convidado que nos baralha as ideias. E baralha-nos tanto que nós andamos numa teima. Queremos descobrir como é que ele consegue. Por isso mesmo é que ele volta a você na TV. Mentalista. Frederic. Aí vem ele. Olha lá, espera, já está a pensar em alguma. Frederic. Bem-vindo. Vou pensar na tua frente. Um beijinho. Olá, Frederic. Muito obrigada. Veio de viagem. Mas com uma mala fantástica. A mala é de madeira, é fantástica. Frederic, já sabe que nós... Tem uma faca e tudo. No caso de ela correr mal. Não consigo nada, corre mal. Não, corre tudo tão bem que nós não percebemos mesmo nada. Aliás, intrigantemente, corre sempre tudo muito bem. Quais são os números que hoje nos vai trazer? Hoje vou precisar que alguém da plateia, ou até mesmo, se vocês tiverem, uma nota de 20 anos. Vou usar uma nota de 20 anos. Alguém tiver... Alguém tem uma nota? 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 Alguém tem uma nota de 20 anos. Olha atrás das mamas, gocha! Bem escondido. Mal. Bem escondido. É capaz de não ter bolso, portanto guardou ali. Alguém tem uma nota de 20 anos. Está quentinha, é do pior. Está quentinha. Está quentinha. Quando eu me alheio, eu falo. Estou na minha alheio. É com o... Albertina, não é? É Albertina. Essa nota é mesmo sua? É mesmo minha. Ok, muito bem. Então vou tentar fazer alguma coisa com esta nota de 20 anos. Albertina, fico com o microfone. Eu não sei se depois o Fredirica falar consigo. Olha, se ficará ardente com a nota, a gente tenta resolver o assunto. Não, tem que ser a dobrar também. Claro, tem que ser a dobrar. E quando eu cheguei aqui neste programa, Manuel Lisgosta disse-me para mim, é isto ao mentalista que não ri. Eu disse? Sim, foi. Então, Manuel, você escreve com a mão esquerda. Nos allons rir hoje ou duis? Ah, muito bem. Vamos rir hoje. Escreve com a mão esquerda ou com a mão direita? Com a mão direita. Direita, não é? Eu sou mentalista, também sei. Então vou pedir que levanta a sua mão bem alta com a sua mão direita. Alguns segundos. Olha a joia. Muito bem. Dá para ver a joia. Olha a joia. Eu tenho. Vou aproveitar. Olha a joia, vai. Ok, levanta assim a sua mão. Para o próximo número vou precisar de... Vou precisar... Vou precisar... Para o próximo número vou precisar de alguém com muita coragem. Sim, Manuel Lisgosta pode ser. Fantástico. Tenho aqui uma mala, que eu sei que você gosta da mala, ok? Vou pedir que levanta a mão bem alta com a... Até o final do número não se mexe com a caixa mágica. Fantástico. Não, não. Por isso mesmo temos um número de edição, que ele é o único no mundo. Mas como a Albertina está um bocadinho longe, temos ali pessoas ali longe na plateia, vamos acrescentar um pequeno sinal, um pequeno rasgo. Albertina, não se preocupe, isso quase que não se vê. É uma coisa... Ok, quase que não se vê. É uma coisa... Albertina, parece real. Sabe porquê? Porque é real. É real. É real. Agora ganho 40 euros. Há pessoas... A primeira plateia que talvez queriam que fizéssemos algo de mais óbvio. Então é assim, vou fazer a pergunta a toda a gente. Toda a gente pode responder agora. É um momento de nos divertirmos um pouco. Querem que fiquemos aqui com esta marca ou querem uma marca mais clara? Como é que é? Mais clara, mais clara, mais clara. Então é assim, podíamos fazer algo de mais óbvio, algo mais ou menos assim. Ah, minha boca não tinha. Mas claro, a prova que a Albertina... Lá sou eu cá cheia da manhã. Claro, a prova que a Albertina também está num estado de hipnose, em que em termos de normal ela ficaria furiosa. Mas está-se a rir imenso. Não, está-se a rir porque ela também faz seguração numa lata. É o que vale. O que vale que ela depois recupera o dinheiro numa lata. É tão divertido, a Albertina, vou-lhe deixar aqui um pequeno presente. Aqui um pequeno... Uma migalha, uma migalha. Guarde na sua mão. Muito bem. Manuel, a caixa sempre bem alto com a caixa mágica. Ok, pode descansar. Manuel, Albertina, deixe-lhe aqui um contacto em caso de alguma coisa correr mal. Falamos depois. Então é assim, reparem bem, temos aqui uma nota de 20 euros. Vamos tentar transformar esta nota de 20 euros em fazer duas notas. Reparem bem, uma nota de 20 euros, tudo acontece agora. É esta câmera, esta aqui. Muito bem. Vamos dobrar a nota aqui uma primeira vez. Vamos dobrar esta nota aqui uma segunda vez. E vão reparar que, obviamente, a nota vai mudando de cor. Mas por vezes acaba por mudar de tamanho, por também mudar de valor. Porque a nota de 20 euros transformou-se agora numa primeira nota de 10 euros. E uma segunda nota de 10 euros. Não, não, mas é aqui mais um bocadinho. Nas nossas barbas. Nas nossas e de quem está lá em casa, porque já estava mesmo ali. É verdade, é verdade. Então, é assim, Albertina, fazemos como tínhamos combinado. Esta fica para mim, esta fica para si. Fantástico, muito obrigado. Até hoje é que não combinou ser a de barra. Talvez daqui a mais tarde. Ah, eu também posso dar uma nota e transformar assim em 500 euros, qualquer coisinha assim. Até aí a mala. Se quiser, eu posso cerrar a Cristina com muito bem vontade. Então, como a Cristina já sabe desse número, não vamos voltar a fazer esse número. Não, vamos enforcá-la. Também disseram-me, não faça este número, depois as pessoas não voltam uma vez cortado ao meio. Então, é assim, eu trouxe comigo uma corda, uma corda branca. Cristina, já alguma vez tocou na corda de um mágico? Como é que se diz? Não. Então, pode esticar, ver que é uma corda perfeitamente normal. Então, reparem bem, pode deixar agora. Então, é assim, reparem bem, o que vão ver agora é manipulação. Vamos começar por fazer um pequeno nó e vou precisar de alguma coisa de muito importante para os mágicos e que são as tesouras. Como eu sou mágico, é possível cortar a corda mais ou menos por aqui. Temos agora duas cordas, uma pequenina e uma grande. Mas, evidentemente, isso tudo é uma ilusão. Ou seja, eu poderia ter duas cordas com exatamente a mesma dimensão, mas porque isso é magia, de facto, eu não tenho duas cordas, mas apenas uma corda, que aí está. É notável. Não, isto é notável. Há coisas que me ultrapassam. Ele é muito bom, ele é muito bom. Por isso é que vem cá de vez em quando. Aliás, é um artista internacional. Eu começo-me a enervar um bocadinho. Meço, porque é mesmo aqui ao meu lado e eu não vejo nada. Isso é que me chateia. Cristina, vou-lhe dar alguma indicação. Na verdade, o mais incrível é que é possível separar as pontas da própria corda. Ou seja, é possível termos uma pequena, uma média. Há aqui uma senhora que só faz assim. Ai, meu Deus! A cada número é, ai, meu Deus! Uma pequena, uma média, uma grande, tudo depende do sítio onde se colocam as pontas. Mas isso vocês já sabiam também, não é? Então, essa, repara bem, se voltamos a colocar no centro da corda as duas pontas, estão atentos, repara, basta dizer abracadabra e aqui temos novamente uma só corda. Há quantos anos é que estude isto tudo? Ah, tinha cinco anos que foi o Pai Natal que me ofereceu. Olha a joia, olha a joia dele! Também tem joia, é verdade. Foi o Pai Natal que lhe deu? Sim, enquanto tinha cinco anos. Sim, já cortou isso. Exatamente. Deu-lhe um conjunto de... Uma terceira, por hoje não está nítido. Não, não lembra, já conversávamos sobre a vida do Farid Henrique aqui. Cristina, diga-me alto quando quiser, quando lhe fazer prazer. Ah, até o que eu vou dizer? Alto! Alto aqui, exatamente aqui. Feste prazer. Vamos cortar a corda aqui no meio, mas desta vez vamos fazer um pequeno nó para que todos conseguem ver, incluindo as pessoas que estão ali no fundo. Está tudo bem lá no fundo? Está! Para bem, temos aqui uma, duas, três e quatro pontas. Cristina, prefere a pequena ou a grande? Diga a verdade, ok, é fantástico. Pega na grande corda, levanta a mão, repara bem. Um, e as pontas desaparecem. Dois, o nó desaparece. Três, a Cristina desaparece. Não, é verdade. Isso, não há ninguém que consiga fazer isso. Bem que tu querias. Bem que eu queria. Eu estou a ganhar, mas está a parva. E ainda deve haver alguma coisa com essa mala. Sim. Cristina, para terminarmos, isso não era bem magia, era, mas era um pouco de hipnose. Repara bem, fixe as pontas com os seus olhos. E agora você está completamente no meu controle. Repara bem, se eu colocar as pontas aqui no meu bolso, Cristina, sabe onde estão as pontas? No seu bolso. Sim, põe as suas mãos em cima das pontas. Nas pontas? Credo. Claro, as pontas... As pontas estão um bocadinho mais alto. O que eu faço, imagina, não faço milagres. Sim, basta dizer, abre a cadáver. Aqui temos uma ponta, duas pontas, uma e da corda. Se quiser ficar com ela, pode ficar com ela. Fortíssimo aplauso para a Cristina. Este homem embaralha-me. Posso ficar com ela? Claro. Então é a mala, para quem quiser. Ora, vou analisar-me. Mas desde o início aqui temos esta mala mágica. Porque há uma pessoa que está-se a divertir muito bem com as outras pessoas, a Albertina. Albertina, tu sabes o que é que tem a mala? Não, ninguém vai mexer na mala, também ninguém vai oferecer. Eu não tenho absolutamente nada. Simplesmente vamos pegar nesta mala e vamos ver o que estava dentro desta mala. Cristina, não se importa de me segurar aqui. Dentro desta mala, acredita ou não, temos para a Albertina. A Albertina perdeu até agora 10 euros, mas temos aqui para si a Albertina. Dentro desta mala, um grande prêmio de consolação. Fantástico, Albertina. Uma laranja, uma batata e uma cenoura. Muito bem. Três prêmios. A Albertina, vou-lhe pedir que pegue no primeiro prêmio de consolação. Qual é ele? Pode mostrar? É laranja. Ok? Fantástico. Temos aqui uma cenoura e uma batata. Ok? Pode ficar aqui, pode guardar, pode ver que é perfeitamente normal. Mas o prêmio de consolação que a Albertina escolheu foi sim a laranja. Agora vou pedir à Cristina que examina aqui esta faca. Eu não tenho nada nas minhas mãos, não digam mais tarde que eu tinha alguma coisa de escondido, porque é mentira. Vamos buscar esta laranja. A Albertina, a laranja é perfeitamente normal? Sim? Ah, ok. Não tem nenhum buraquinho, nada de especial? Nada. Não. Vou simplesmente pegar nesta laranja, aqui. Vou pedir... A Manuel também pode examinar esta laranja. Uma laranja normal, completamente fechadinha. Só não sabemos se é doce, não provamos. Aliás, aliás... Mas eu também gosto de laranças amargas. Aliás, estava dentro de um saco também eu fechado. Exatamente. E reparem bem agora...